Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música 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 De técnico pra técnico, aqui está o técnico Antônio Lopes Que hoje, numa decisão tão importante Não tem dois jogadores fundamentais no seu time O goleiro Acácio e o lateral esquerdo Pedrinho Como é que se sente assim, numa decisão importante como essa, Lopes? É bem, tranquilo Nós quase que sempre não podemos contar com a força máxima Isso aí é comum no futebol Sorte do Vasco da Gama, que possui um outro bom goleiro Que é o Mazaropi, que nos dá uma tranquilidade tremenda E o Gilberto é muito bom jogador Porque teve uma melhor campanha na terceira fase Somou oito pontos contra sete do Vasco Por isso o Flamengo joga por dois empates Ou por uma vitória e uma derrota Desde que com a mesma diferença de gols Da Rede Globo, Márcio Guedes A sua expectativa para Flamengo e Vasco Valendo uma vaga para as semifinais Do brasileiro de 1983 A saída é do Vasco A autorização é de José Roberto Reit Este minuto de silêncio Respeitando a morte De JB Scalco Um repórter fotográfico E começa o jogo do Maracanã 10 e 40 Vai Zico para a cobrança Barreira está a próxima bola Ele arriscou Bateu forte Mazaropi pegou Nos treinos durante a semana Galvão, Carlos Alberto avisou Se o Vasco tem cinco no meio do campo Eu também vou botar cinco E assim ficam dez Aí o Flamengo tentando o Júnior Ótimo toque Adilho, a chance Gol Do Flamengo Adilho, número oito Aos vinte e cinco minutos Do primeiro tempo Tenta o trabalho no meio com o Helder Faz o domínio Bota na frente Insiste Bate para o gol Sobra do Adilho A chance no segundo Bateu fraco Mazaropi pegou Abertura pela direita com o Galvão Ajeitou bem no peito Faz o trabalho na perna direita E enfia bem na frente Lá se argir Parte levando a marcação de Moser Eloy aparece na velocidade E toca para Roberto a chance O corte por baixo Serginho bateu Raul pegou Outra vez Raul O Moser contra E o gol Do Vasco Moser contra Depois que Serginho bateu muito forte Que Raul defendeu O Moser quis tocar para fora E jogou para dentro do gol Olha a repetição aí Marinho cortou Serginho bate Raul pega Moser cabeceia Raul Cistique não alcança 1 a 1 No Maracanã Os 39 e 20 O primeiro tempo inclusive Muito truncado Muitas faltas É a equipe do Flamengo Entrou com seis homens Em meio campo E dificulta um pouco Para a equipe do Vasco Esperamos agora Segundo tempo Correr mais Se todo mundo pegar em cima Para não deixar o meio campo Do Flamengo jogar Senão complica Roberto Um segundo tempo Sem reclamações Eu espero que sim O Vasco em primeira Gama vai jogar bola Nós só reivindicamos Pelotamos Pelo nosso direito Nós queremos Um árbitro correto Só isso Você está achando Que usar Roberto Vaito não está sendo Correto? Não estou achando isso não Nós estamos fazendo Por onde Para que ele te mantenha Como está Está aí o Roberto Falou o que tinha direito E vai voltando O capitão do Vasco Para o reinício de jogo Neste segundo tempo É nosso Roberto Cheio de metáforas Aí ó Ricardo A saída pertence Ao time do Flamengo Baltazar Junto a bola Começa o jogo Na autorização De José Roberto Reit Lutando por um empate O São Paulo Só a vitória interessa Olha o Vasco Chegando com perigo Com o Galvão Bateu forte Raul Foi nela Botou para fora Já sai o Vasco De novo Olha o cruzamento Para a área Moser tirou Giovani Insiste no lance Vai levando vantagem Bateu por cobertura Tentou jogar por cima De Raul Ele encobriu Raul Mas encobriu também O gol Mesmo sentindo A perna direita A perna de bater Na bola O Roberto fica por ali Recua Aí a dúvida Ele ou Marquinhos Partiu Marquinhos Bateu Raul foi nela Bateu para o meio Da área Leandro mete o pé E joga para fora Aí o Flamengo Aí curtir pela direita Com o Marinho Baltazar pede o cruzamento Parte mais Parte em Gilberto Marinho faz Bonita jogada Arrisca o novo cruzamento Mazaropi não achou Júlio César Bateu Gol Do Flamengo Júlio César Número 11 No momento de sair O Zico vai para a cobrança Flamengo leva 5 jogadores Para a área Júlio César Adilho Gilmar A bola é rolada Para trás Chega Júnior Bate forte Tentou ainda Tentou ainda o aproveitamento Repetição de mais um lance Aos 33 minutos Aí o Zé Roberto Wright Pedindo calma Conversa com o Zico O Roberto vem reclamar Lá de longe Cartão Cartão amarelo para Roberto Ele encara o Zé Roberto Vai receber o vermelho Deu uma cabeçada no Zé Vai receber o vermelho Os dois ficam discutindo O Roberto não sai dali O Eloy também chega Um momento dramático do jogo O Zé Roberto chegou a ameaçar O cartão vermelho E ficou na ameaça Outra vez ele ameaça O Eloy tenta Se colocar entre os dois Gilmar faz bom toque Pela direita Para Adilho Que parte na velocidade Levando a marcação de Gilberto Zico e Gilmar Aguardando na área Adilho tenta a finta Linha de fundo Saiu, bateu para trás O toque por cima do gol Todo mundo na área do Flamengo Raul preocupado ao fundo Roberto caprichou no cruzamento Todo mundo fecha A bola passa Vai para fora Vai insistir o Vasco Fica dramático o jogo no final Bola de Eloy Júnior aperta na marcação Ele volta para Orlando Bola na área de novo Todo mundo sobe Toque de cabeça Raul A bola bate na trave Insiste o Eloy Bate para trás O corte de Muzer Cede o escanteio Zico na cobrança 45 Bateu direto Mazzaropi Soltou direto para o meio da área Insiste Zico Bate na bola de novo Mazzaropi Pega Zico na marcação Toma mais uma bola O Flamengo quer um contra-ataque Fez abertura na esquerda Júlio Cesar parte Celso vai chegar Leva vantagem Júlio Cesar O Flamengo tem a chance No terceiro Ele abusou Bambina Leandro para o Flamengo O Flamengo quer o final do jogo 47 e 15 A torcida também quer O Vasco marca O Flamengo toca Aí Adílio Tenta a finta Sai Bate de esquerda Mazzaropi Pega Uma grande jogada de Adílio Cobrança de Marquinho Bate na área Vai subir Todo mundo na bola O toque foi de Muzer Absoluto por cima Final De partida Vibração Da torcida do Flamengo Dois para o Flamengo Um para o Vasco No Maracanã Adílio e Júlio Cesar Para o Flamengo Muzer contra Vasco Estádio lotado A festa do futebol carioca No Campeonato Nacional De 1983 Flamengo e Vasco E vale uma vaga Para as semifinais Deste Campeonato Nacional O Flamengo Levava a vantagem De dois empates Você se lembra Venceu ao Vasco Na última quinta-feira Por 2 a 1 Portanto O Flamengo Pode até perder Por um gol de diferença Estará classificado Para jogar Na semifinal Contra o Atlético Paranaense O Vasco Mais do que a vitória Precisa vencer No mínimo Por dois gols De diferença Para conquistar E arrancar No campo A sua classificação O Vasco Que pinta Neste momento No gramado No gramado Do Maracanã Um grande desafio Portanto Para o Vasco De Antônio Lopes E por que não Um grande desafio Também Para o Flamengo De Carlos Alberto Torres Tudo No ponto ideal Maracanã Super lotado Tudo pronto Para um grande Espetáculo De futebol Flamengo E Vasco Um clássico Carioca Neste campeonato Nacional Os dois times Estão em campo No gramado Do Maracanã Também os repórteres Da Rede Globo Oscar Eurico E Mário Jorge Guimarães Boa tarde Amigos da Rede Globo Boa tarde Galvão Bueno O Vasco Que acaba de entrar Em campo Fez duas alterações De última hora Então o Vasco Vai jogar Com Mazarop Roberto Teixeira Orlando Fumaça Celso e Pedrinho Serginho Dudu E Eloy E no ataque Hernani Roberto E Pedrinho Gaúcho O técnico É Antônio Lopes Boa tarde Amigos da Rede Globo De Televisão Flamengo Que está muito perto Da classificação Joga com Raul Número 1 2 Leandro 3 Marinho 4 Moser 5 Júnior Meia dúzia Vitor 7 Hélder E número 10 Zico 8 Adilho 9 Baltazar E número 11 Júlio César Técnico Carlos Alberto Torres O juiz É o carioca Valquir Pimentel Auxiliado pelo Paulista João Roberto João Leopoldo E Luiz Vieira Vila Nova Nós inclusive Oscar Vamos conversar aqui Com o técnico Antônio Lopes Que mudou a escalação Do time do Vasco Na última hora Esse dia tem de sexta-feira Já há bastante tempo Mas Começa o jogo No Maracanã Aí a primeira transa Do time do Vasco Orlando Ajeita com o Celso A primeira participação De Pedrinho Adilho fica a distância Ele transa a jogada Com o Hernani O Hernani Entrou com a 7 O Pedrinho Gaúcho com a 11 E é válida E é válida E é válida a tentativa dele Colocando um ponto A direita Pelo menos um ponto Porque o Vasco Estava só Os jogadores De meio Com E o Dudu Que é um jogador De muita experiência Em decisões E o jogador Que ajuda mais O Roberto É um jogador Mais ofensivo Do que o Giovani Então as mudanças Foram bem feitas O Vasco Se torna mais ofensivo Agora o Flamengo Tem a grande vantagem De jogar mais cauteloso Explorar a habilidade De seus jogadores O Zico Do Adilho No contra-ataque Um grande espetáculo Sem dúvida alguma Aí a enfiada de bola Para Eloy O Vasco Vai ao ataque Ele busca a linha de fundo Adiantou demais A bola saiu É tiro de meta Já começa o duelo Das torcidas Começou muito cedo Aqui no Maracanã A torcida do Flamengo É bem maior Que a do Vasco Mas mesmo assim É grande A torcida do Vasco Faz muito barulho também É a vez da torcida Do Vasco Gritar Julio Cesar Girou bem Tomou a bola do Dudu A jogada do ponteiro Pedrinho Gaúcho Outro que volta ao time Júnior no combate Acabou trombando Com ele o Júnior Lá embaixo O bandeira Luiz Vieira Vila Nova Fez o sinal O Valkir Aceitou E marcou a falta Aí o momento de perigo Contra o Flamengo Aos 5 e 40 Deste primeiro tempo Orlando Fumaça Foi para a área Para tentar a cabeçada Também Hernani Roberto e Dudu Cobrança vem da direita Raul sobe Bate na bola Helder falha Insiste o Vasco Marinho chega Para fazer o corte Depois o toque de mão Do lateral Roberto Teixeira Marinho trabalhando para Vitor Júlio César Parte lá pela esquerda O lançamento é para ele A posição é boa Zico Baltazar e Adilio aguardando Na área A bola vem muito aberta Chega Adilio Muito marcado Tenta a linha de fundo Faz o cruzamento Ela faz a curva Por fora Então é tiro de meta O Adilio que foi papai ontem à noite Nasceu Adilio Júnior O Adilio que durante a última semana Na Rede Globo Foi Adilio O craque da esperança Motivo do caso verdade A última segunda Até a última sexta-feira Os jogadores assistiram Todo hoje na concentração Antes de vir para o Maracanã E aí vem o Flamengo com o Zico Toca bem para Baltazar A chance é boa Ele pode bater Bateu forte Bate para fora O Zico se desespera Com o Baltazar Aí vem o Vasco de novo Vem com o Dudu Lançamento mal feito O Júnior fica fácil com a bola Júlio César Adianta demais Serginho entrou com muita vontade A sobra de Pedrinho Gaúcho Sai da marcação do primeiro Toca bem para Hernani Devolução a Pedrinho Arriscava pelo meio Trombou o Valkyrie Marcou a falta Aos 10 e 15 deste primeiro tempo Uma chance para uma cobrança de Roberto Aí o Raul Abre a mão Pé de 5 na barreira Barreira que vai sendo armada Com o Zico como homem base Raul está gritando lá atrás Mais um, mais um Que só tem 4 Ele quer 5 Está muito longe Ele continua gritando Mais um e ninguém obedeceu Parte Roberto Tocou de lado Para Eloy Tem a chance Bateu Raul olhou Gol Eloy Para o Vasco 11 minutos no primeiro tempo Todo mundo esperava o chute direto Você vai acompanhar no replay Roberto rolou Eloy Bateu Passou pelo Moser Raul caiu sentado E ela entrou no canto direito 1 para o Vasco 0 para o Flamengo O que vai trazer mais emoção a este jogo no Maracanã E foi justamente contra o Moser que todos os jogadores do Flamengo reclamaram Principalmente o Vitor Porque foi o Moser que deixou o Eloy livre Foi um gol muito bonito Porque uma jogada ensaiada Colocação perfeita do Eloy Agora evidentemente o Raul estava muito nervoso Muito preocupado com a barreira Então ele falhou no lance Porque a bola passou ao lado dele Era perfeitamente defensável E realmente o Raul Que é um grande goleiro Foi muito mal no lance Vasco 1 a 0 E agora a partida Vai obrigar realmente o Flamengo a sair um pouco O Vasco já tem o time mais ofensivo Então como a gente previa O Lopes acertou na escalação E o jogo vai ser realmente o jogo mais emocionante Que o de quinta-feira 1 para o Vasco 0 para o Flamengo no Maracanã Tem o Flamengo a chance de uma cobrança A cobrança fica para Zico Ele conversa com o Júnior E você vê nessa tomada como está longe Olha o lançamento Celso raspou de cabeça Bateu errado O jogo para fora Escanteio Júnior na cobrança pela ponta esquerda Moser veio correndo lá de trás Bateu a cabeça na bola Mazzaropi foi nela antes de Adil e fez a defesa Leandro orienta Pedrinho vai para a cobrança Rola para Dudu Roberto está guardando o cruzamento Também Ardani A bola vai na direção de Pedrinho O Gaúcho Mas quem chega é Júnior Não deu para Zico Melhor certinho aí Pedrinho O Gaúcho Saia da marcação de Zico E recebeu a falta É muito importante a presença do Pedrinho Gaúcho hoje Porque além disso ele prende o Júnior Que é um jogador que por exemplo Na última partida foi importante Na armação ofensiva do Flamengo O Flamengo já se preocupa muito Com a marcação daquele setor de campo A torcida do Vasco enlouqueceu do Maracanã Aí Raul de novo Continua preocupado Vem cobrança na área do Flamengo O Orlando Fumaça está lá na área Helder corta Corta bem Deixa com o Júnior A enfiada de bola para Zico Toca esperto para Júlio César Ele partiu O Baltazar está impedido A Zarop sai lá de trás Mas o Baltazar estava impedido Todo o Brasil O tempo todo ligado Na Globo O é tempo global De um impedimento ao outro Na cobrança do impedimento Do centroavante do Flamengo Baltazar O impedimento do centroavante Do Vasco Roberto Que reclama muito Aliás está reclamando Desde quinta-feira passada E o Valkyrie conversa com ele Uma conversa muito mais amena Do que a última conversa Do Roberto com o juiz Que foi com o Zé Roberto Reich Na última quinta-feira Aí Leandro na cobrança Jogou na área Mas a Ropi saiu Saiu meio esquisito Flamengo insiste Dudu fica com ela Dá um chutão para frente Moser domina o Flamengo O Flamengo é todo o ataque Marinho partiu pela direita Adilho raspou de cabeça Marinho inteligentemente Abriu as pernas para Leandro Aí o toque para Marinho Pode até bater Bateu Cruzado Bateu para fora Você acompanha de novo a falta Do Moser em cima Do Eloy E o Vasco tem o direito Na cobrança Nessa altura É importante que se diga também Que não é criticável A disposição do Flamengo É uma equipe que tem Jogadores com muito talento Uma grande autoconfiança Muita experiência Em decisões E o próprio espírito ofensivo Do time Pode ser também Uma boa fórmula Para anular Essa vantagem do Vasco Porque o empate Digamos nessa altura Daria realmente Uma situação muito Confortável ao Flamengo É um jogo imprevisível Nesse momento Com grande emoção Apesar dessa violência Eventual Que você vê aí 26 e 50 Neste primeiro tempo Lopes você está reclamando Muito do time do Vasco O que em campo Os jogadores não estão fazendo O que você pediu Não está reclamando Não Reclamando também Da violência do Flamengo O Vasco da Gama Tem que ficar atento nisso Para não sair jogador Inutilizado Como essa do Mozart O juiz está deixando a vontade Tem um cartão aqui no Celso Pô é a vontade O Vasco da Gama Não pode O Flamengo da outra vez Tirou 4 jogadores nossos E agora volta Com essa deslealdade Reclamação do técnico Antônio Lopes Cobrança de Júnior Aos 30 minutos 50 segundos Primeiro tempo 1 a 0 Vasco Bala lançada para Marinho Celso devolvendo Todas de cabeça Domina Leandro Fica muito marcado Fica sem espaço Bala em cima do Celso Que bate para frente Tentando ligar o contra-ataque Com Roberto Mozer na cobertura Faz o recuo para Raul O Flamengo Adírio 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 Faz a proteção Domina bem Transa com o Júlio César Ele se atrapalha lá pela esquerda Leandro está lá do outro lado E aí a jogada que ainda favorece o Flamengo É lá o Leandro De lateral esquerdo É só lateral Júnior domina Zico pede bola Ele faz a finta Toca no meio Para Helder Olhou Bateu para o gol Mas ela pifou e não achou E ela foi para fora O jogo é bom Vai na definição de qual o time carioca Que continua neste campeonato nacional Por enquanto o Vasco vai vencendo Mas o Flamengo vai levando Aí Marinho Fala para Helder Faz bem abertura para Júnior Ficou com espaço à sua frente Tocou para Zico Abertura giro o César Vem o cruzamento Bate forte Baltazar Ajeita para o meio Sai Mazarop Escapuliu Júnior Puxa para o gol Jogou para fora E mesmo de uma forma confusa Com o Baltazar meio nervoso Meio criticado pelo Zico e tal O Flamengo Pela categoria de algum jogador Ele já descobre a oportunidade É uma equipe mais presente Ofensivamente o Vasco Apenas a expectativa de um contra-ataque Continua um tanto difícil Embora o Pedrinho Gaúcho Possa forçar O setor por onde o Júnior avança Tanto como você vê agora Lá vem o Flamengo com o Adílio Tocou para Zico Tenta a devolução Abriu para a linha do Bap E o forte Passou à esquerda Do gol de Mazarop Flamengo com 10 E o Vasco vai à luta Adílio já recupera Toca bem no meio para Zico Ele olhou Ninguém apareceu Ele prendeu Agora parte O Roberto parte atrás dele Fez bem a finta Insistiu Zico Levou vantagem para Júnior Não teve domínio Olha o Roberto lutando lá atrás Como um lateral direito É que uma vitória Por 2 a 0 hoje Galvão Além da classificação Que é óbvia Vale 1 milhão de cruzeiros Para cada jogador do Vasco É muito dinheiro Aí o Vasco Aos 39 Pedrinho Júlio César Vem em cima do Hernani Ele faz o toque Para Roberto A devolução do Hernani O Vasco vai bem Marinho chega para cortar Vai tentar arrancar Pela direita O zagueiro do Flamengo Apanhou um bocado da bola O Hernani tocou E cedeu o lateral O Hernani cujo pai É porteiro do Flamengo Na gávea Acompanhe no replay Confira se existiu a falta Aí você tem a confirmação E o Flamengo tem Talvez sua maior oportunidade Na partida Aos 40 minutos e 45 Agora neste primeiro tempo Aí o Vasco catimba Tudo que tem direito O Valkyrie vai posicionar A barreira muito atrás De onde ela está colocada Roberto continua discutindo Com o Valkyrie Repare a catimba do Vasco Um minuto O jogo está parado Para essa cobrança do Zico A barreira vai andando Outra vez para frente E outro cartão amarelo Agora é para o Pedrinho Gaúcho Aí o Zico na cobrança Vai no capricho 41 e 55 Bateu o Zico O jogo Passou Por cima do gol Enquanto você vai vendo A falta de novo O Márcio Guedes nos diz A um minuto do final A sua opinião Neste primeiro tempo É uma partida muito violenta Inclusive já 5 cartões amarelos Valeu mais pela emoção Pela garra Do que pela técnica E o Flamengo Acabou saindo um pouquinho Do seu estilo Para se nivelar O Vasco no coração Teve mais chance de gol Eu diria até que o empate Seria um resultado mais justo Para esse primeiro tempo Mas nessa fase Da taça de ouro Isso aí acaba Não valendo muito Vale mais a competição O Vasco está dentro Do seu esquema Conseguiu seu gol limpamente E o Flamengo realmente Precisa mais caprichar Na conclusão Se quiser se nivelar Ao Vasco no marcador Partida que valeu Por aquilo que se esperava Muito nervosa Com muita emoção E o Flamengo tem um domínio Territorial sem dúvida alguma E olha o Flamengo Chegando bem pela esquerda Júlio César Vai a linha de fundo Tenta o toque para trás Para Zico Bateu de perna esquerda Muita gente na frente A bola bateu em Celso e foi para fora Jogada com Baltazar Gira bem Tenta o cruzamento Se atrapalha e cai Pede a falta O juiz não dá 45 e 20 Olha o contra-ataque Do Vasco Fica apenas na ameaça Porque Valquero Pimentel Termina o primeiro tempo 1 para o Vasco Gol de Eloy 0 para o Flamengo No Maracanã Bom e vamos aqui Ouvir o Celso Celso por enquanto A previsão que vocês fizeram Está dando certo Fizeram gol no início E agora tentaram o segundo Exato Eu acho que o importante Também da nossa equipe Foi não sofrer o gol Entendeu? Porque aí seria mais difícil Fazer três Eu acredito que agora Só depende de uma vitória De um a zero Eu acredito que fazendo um a zero Nós vamos sair Vamos nos classificar Piero aqui com Carlos Alberto Torres Carlos Alberto Principais recomendações Para os jogadores Para esse segundo tempo Olha o que eu falei Foi que a gente tem que mostrar Um pouquinho mais de vontade Mais de garra Porque o Flamengo Está dominando o jogo O Vasco fez um gol E não fez mais nada Por falta de sorte Nossa, inclusive A bola bateu no pé do Moza E enganou o Raul Nós fomos à frente Tivemos algumas oportunidades Mas eu acho que se o time Jogar com um pouquinho Mais de vontade A gente ganha o jogo A sede do Baltazar Quem fica como centroavante? Vamos jogar com o Albertinho Em cima ali do lateral Que é um jogador Que tem característica ofensiva Não foi uma vez um ataque É porque está faltando Confiança nele Bom, nós vamos saber Aqui do técnico Antônio Lopes Lopes, o Vasco volta Para o segundo tempo Volta precisando fazer Mais um gol O que você disse Para os jogadores No intervalo? Corrigimos alguns defeitos Que a nossa defesa apresentou Principalmente agora O lado esquerdo Que vai entrar o Robertinho O Serginho vai dar Mais uma cobertura Ao Pedrinho Para eles não fazerem Ali Andri E o Robertinho junto E vamos tentar aí Com as deficiências Do Flamengo Nós chegarmos lá Ao gol do Flamengo Aí portanto Nós ouvimos Antônio Lopes Ouvimos Carlos Alberto Torres O Flamengo mexe no time Coloca Robertinho Em lugar de Baltazar E vai começar o jogo No segundo tempo Aqui no Maracanã Em Minas Intervalo 0x0 O Atlético Mineiro E o Esporte Com isso vai dando o Atlético Em São Paulo O Goiás lutou muito Empatou 2x2 Mas o Santos está classificado Porque o jogo terminou Começa o segundo tempo No Maracanã Mais 45 minutos De muita emoção Para você Aí o Flamengo Sai jogando Aí feda de bola Para Zico O Celso No recuo Para Bazarop Márcio Guedes O que pode mudar O Flamengo Com o Robertinho Do time E o time Sem centroavante É O Flamengo Já está com a Política aí Do Carlos Alberto Jogadores sem posições Definidas E a saída do Baltazar Torna a coisa Ainda mais instável Mas o Flamengo Tem grandes jogadores Pode decidir Na base da técnica individual E o Baltazar Realmente muito nervoso Reclamações dos companheiros Não estava tranquilo Vive um momento ruim Em sua carreira Então a substituição Pode até Tranquilizar Ao resto do time O Robertinho É um jogador Que se repetir Seus melhores momentos O Fluminense Pode até Dar uma alternativa Que o Flamengo Não estava tendo Pelo setor direito De ataque Ou até pelo comando do ataque Porque ele já foi Centroavante No tempo do Fluminense Então é uma tentativa Válida Embora A gente saiba Que o Baltazar Pode render Muito mais Do que o Veneno Zico roubou bem A Júlio César Robertinho Devolução A Júlio César Adiantou demais Saiu Tocando para Helder Pode até bater Arriscou de perna esquerda Mas Arapi Caiu certo Para fazer Uma grande defesa Aí o Pedrinho No apoio Trabalhando com o Dudu Hernani está pedindo Pela direita Ele toca no meio A devolução é boa Para o Dudu O Vasco vem chegando O corte de Vitor Parcial Depois Liandro Flamengo vai armar O contra-ataque Com o Robertinho Mas são três do Flamengo Contra quatro do Vasco Robertinho faz bem A primeira finta Enfia para Zico A jogada é boa Ele pode bater Bate forte Cruzado Adílio Vai chegando Quem chega primeiro No lance É Orlando A bola Passa Adílio Vai dentro Do gol Sem bola E o Flamengo Chegou bem Exatamente No contra-ataque Num dos raros momentos Em que o Vasco Saiu para atacar E continua Esse esquema curioso O Vasco precisa do gol O Flamengo se classifica Com esse resultado Mas o Flamengo Continua Muito mais ofensivo Fica difícil realmente Cada uma das equipes Sair do seu estilo O Vasco Um time normalmente Mais defensivo Com o Roberto Muito isolado na frente O Flamengo É uma equipe Que sempre joga Invariavelmente Mesmo com muita gente No meio campo É uma equipe Sempre voltada Para o ataque Eloy Eloy deixou para o Pedrinho Pedrinho vai deixar Para o Roberto Teixeira Aí o Eloy Escorregou Caiu Ficou no chão Pedrinho insiste Júnior bate na bola Adílio domina Para o Flamengo Aí Zico Faz ótima abertura Para Júnior Na frente O toque é esperto Júnior tem o domínio Leandro vai correndo Muito pelo meio Aí o cruzamento Celso rebateu Sobra do Adílio Tem Zico do lado Rolou para ele Faltou espaço Protegeu Fica difícil Outra abertura Com o Júnior Enfiou na área Corte de Pedrinho De cabeça O Flamengo Aperta Marinho Sobe Sobra rubro negra Júlio Cesar Vati A chance de Zico Mas Zarape Sai do gol E pega Enquanto isso O Vasco vai mexer Vai sair o Dudu E vai entrar o Marquinhos Aí o Flamengo Vem se armando De novo Leandro Abusou do individualismo E perdeu É bom O contra-ataque Do Vasco Aí Pedrinho Gaúcho O lançamento para Erdani A bola passa Passa também por Marinho Chega com Roberto Pedrinho penetra na boa Faz a proteção para Erdani Bateu cruzado Para o gol Jogou para fora Agora sim Vamos calvar Um novo recorde De renda e de público Aqui no Maracanã 97.294.400 cruzeiros Para 121.353 pagantes Na quinta-feira passada A renda foi de 91 milhões E o público De 111.260 pagantes Portanto Mais de 188 milhões De cruzeiros Em dois jogos De Flamengo e Vasco É, eu acho que já dá Para acertar as contas Da moçada aí, né Equilibra Qualquer departamento De futebol, hein Por isso Que tem prêmio De um milhão Para cada jogador Vasco mais uma vez Catimba muito Daqui a pouco Paulo César Mas era preocupado O Zico tranquilamente Esperando Partiu no pé direito Caprichou Bateu mal Bateu na barreira Insistiu Bateu de novo O Zico A bola vai saindo Em escanteio Vamos ouvir a instrução Então, saindo Se sair mesmo Pedrinho Gaúcho Não muda nada Taticamente Apenas Paulo César O jogador mais descansado Pedrinho se desgastou muito E talvez o contra-ataque Possa ter mais velocidade Mas, pelo visto É meio complicado Essa alteração Olha o Helder Batendo forte Na trave Quando o Mazarop Não chegou na bola O Helder Pegou no meio O campo Ninguém marcou Ele foi Ele ajeitou Ninguém marcou Ele foi Novamente Ninguém marcou Você acompanha aí Bateu forte A bola explodiu No travessão Bate forte A frente Raul O lance é todo Dorlando Fumaça Aí o Roberto Marinho vai nele Bate na bola Bate nas pernas De Roberto O juiz marca A falta de Marinho Tem pressa o Roberto Se revolta Com o Valkyrie Coisa fica feia Por ali O Pedrinho Chega empurrando O Marinho Resolve encarar O Roberto O jogo Fica tumultuado A imensa rivalidade De Flamengo e Vasco Nos últimos anos Explodindo aqui No Maracanã A 18 minutos Do final Valendo uma vaga Para as semifinais E o banco do Vasco Está fazendo de tudo Já jogou bagaço E laranja No bandeirinha E agora Todos erguem os braços Para a bancada Pedindo para que a torcida Incentive o time Aí o Raul Preocupado Da cobrança de Roberto E se a cobrança Muito forte Mas o Raul Se atrapalhou E cedeu o escanteio Cresce o Vasco Do Maracanã Cresce a sua torcida No grito Incentivando o time Olha a bola na área Mozer sobe Sobra de Roberto Júlio 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 A quem instala a marcação Ele tanto espaço Para uma jogada Fica difícil Recua no peito De Hernani Se atrapalha Perde o lance Vasco já cobrou Bola de Paulo César Tenta a escalada Pelo meio Figueiredo Bate na bola Ainda Paulo César Insiste em cima dele Figueiredo Gira Paulo César Rola de lado Para Hernani Olha o cruzamento Para a entrada da área Eloy Ajeita no peito Bate cruzado A bola bate Em Marinho Ele volta Para bater na bola De novo Aí a falta em cima De Adilho Depois de muito tempo A torcida do Flamengo Deu o ar da sua graça No Maracanã Ficou assustada Há muito tempo E agora começa a vibrar Com o time de novo Olha o Vitor Capricha no cruzamento O toque para o gol Mazzaropi pega Bateu fraco na bola Robertinho Completamente Aí Flamengo e Vasco Continua lutando 38 e 40 No Maracanã Zico se estranha Com o Orlando Fumaça Vai sair cartão ali Galvão O Valkir pede a bola Deu cartão para o Zico Cartão amarelo para Zico Capitão número 10 Do Flamengo Olha o Vasco se armando Figueiredo vem com muita saúde No lance Pedrinho fica com a sobra Robertinho briga Pedrinho vai à luta Lança mal O Moser faz o corte Robertinho insiste no lance A vantagem é de Serginho Quando ele tenta jogar na frente Acha Marquinhos Eloy está pedindo A bola é rolada para Roberto A devolução para Eloy O Vasco vai chegando Moser vai em cima dele Ele faz o giro Toque de cabeça Pate na trave Vai para fora O Vasco realmente Um ótimo momento no jogo É um elogio até para o técnico Você viu o replay aí Para o técnico Antônio Lopes Que escalou bem o time Fez as alterações necessárias No segundo tempo Devolveu o Vasco comando do meio campo no jogo Mas o regulamento realmente é meio estranho Esse negócio de ganhar e não levar A torcida fica meio sem entender Algo que precisa inclusive ser repensado na CBF A cobrança não vale Porque o Raul está sendo advertido Levou cartão amarelo inclusive Já estamos com oito cartões Para a nossa estatística Será recorde ou não? Não, faltam dois O jogo recorde é Fluminense e Corinthians Foram oito cartões amarelos Mais dois vermelhos Estão faltando os vermelhos Não, mas em matéria de amarelo Estamos com oito agora Mas teve um jogo ferroviário Eu não me lembro o outro clube agora Que foram nove cartões amarelos Aí o Flamengo se vira pelo meio Passamos dos quarenta minutos Aí a luta o Flamengo pela direita Com o Robertinho A bola é enfiada para Zico Ele tenta a linha de fundo Sai na boa Demorou para o cruzamento Fez mais uma finta Insiste Zico Lançonário Toque de cabeça Mazzaropi pega A bola tocada Para Vitor Lançamento A Zico estava impedido E aqui no banco do Vasco Já está todo mundo quase dentro de campo O Antônio Lopes O preparador físico é Dinho Todos eles mandando o time para frente Vamos chegar a quarenta e três minutos No segundo tempo Aí o preparador físico voltando Também o Antônio Lopes Olha a bola na entrada da área Marinho rebate de cabeça Roberto vem buscar a sobra Abre o espaço Trabalha pelo lado Para Roberto Teixeira vai correr muito Para evitar a saída pela linha de lado Para a frente de Júnior Por elevação a Paulo César Chegador no lance Vitor Avantagini Paulo César O cruzamento fica preso Nas pernas de Adilho Protege Adilho Marcado por Hernani Vem Hernani E comete a falta Quarenta e três e trinta no Maracanã Um a zero o Vasco Bem, independente do que possa acontecer Uma partida de futebol muito boa Com grande emoção O Flamengo foi melhor no primeiro tempo O Vasco melhor no segundo Embora o Flamengo com mais chances Na fase inicial Mas o Vasco superou em raça tudo E só fica aí penando Em função das dificuldades do marcador Ótimas atuações do Mazaropi Do Roberto Teixeira Do Fumaça Toda a zaga do Vasco Principalmente do Eloy no meio campo E o Flamengo destacando-se mais Tem o trabalho do Vitor Do Zico E do Marinho que mais uma vez Fez uma partida muito boa Aí o Flamengo tenta prender a bola no ataque Leandro Rolou pra Figueiredo Rolou errado Deu um presente pra Roberto Armou o contra-ataque do Vasco O Moser conserta Faz o domínio lá pela lateral direita Vai gastando tempo o Flamengo Quarenta e quatro e vinte Moser lança pra frente Helder vai chegar E calcanhar o bonito toque pra Adilho Tem Zico livre pelo meio Insiste Adilho Rolou pra Zico Gol Zico Zico número dez Numa jogada toda de Adilho Aos quarenta e quatro e quarenta do segundo tempo O replay do lance Adilho teve muito sangue frio Entrou com ela até esperar a saída de Mazaropi Tocou de lado O Zico só cumprimentou pro gol O Flamengo mata as esperanças do Vasco do Maracanã Um para o Flamengo Um para o Vasco Quarenta e cinco minutos agora É, o Vasco saiu todo Tinha que fazer isso O Roberto é agora expulso de campo Anda provocando muitas arbitragens Quer agredir Quer agredir Um instante aí Ele quer agredir o Volquim Pimentel Vamos com calma Por favor A imagem está mostrando aí agora O Roberto quer agredir o Valdir de toda forma Até os jogadores do Flamengo Em respeito Ao passado do Roberto É o que ele representa Para o futebol Os jogadores do Vasco estão agredindo o Volquim Pimentel Vamos com calma Acompanhar tudo O que está sendo mostrado pelas câmeras O Leandro quer proteger o Valdir O mesmo acontece com o Paulo César Quem quer agressão O Hernani também, Mazzaropi O Roberto está desesperado Alucinado no campo Revoltado o Roberto É, é uma pena realmente Que o Roberto esteja assim Ele anda mal Aliás, se estivesse bem O Vasco teria até mais facilidade De ganhar o jogo Perdeu a cabeça Já contra o Zé Roberto Ele estava inconformado É um desabafo A gente lamenta a atitude do Roberto A expulsão foi justa Mas o resultado É que também foi justo Porque o Flamengo foi melhor no primeiro tempo O Vasco foi melhor no segundo O Flamengo teve mais chances de jogo De gol na fase inicial E chegamos aí A um resultado que Refletiu de certa forma As alternativas E o equilíbrio De um jogo muito bom Muito emocionante Que só ficou um pouquinho feio Por esse final aí Com o nosso Roberto Que realmente é o Galvão Merece nosso respeito Mas perdeu a cabeça feio Estou aqui ao lado do Serginho Que vai explicar para a gente O que houve, Serginho É, porra Esse juiz, sinceramente Eu acho que O jogador não tem nenhuma Ninguém vê isso aí O juiz faz o que quer Use e abusa Ninguém pode falar nada não Expulsou o Roberto A ponto do rapaz Porra, se irritar E tem que ser contido Está sangrando muito no nariz O que foi? Uma pancada ali não Com o Mose ali Foi uma jogada normal Repare aí Com calma você acompanha Agora o Santana Vai lá retirar o Mazzarotti O Roberto está sendo retirado Pelo próprio Antônio Lopes Aí o Roberto faz sinais Revoltado e transtornado Com o enorme amor Que ele tem pelo Vasco É verdade que nós Não podemos endossar A atitude do Roberto E tentativa de agressão Mas um profissional Do prestígio do Roberto Com os anos de profissão Que ele tem Por todo o tempo Que ele passou no Vasco Ele realmente É um Um apaixonado Pelo Vasco da Gama E aí Essa atitude Intempestiva do Roberto No final da partida O tumulto continua E as coisas agora Estão calmas Vitor, vocês inclusive Seguraram o Roberto Talvez em respeito Quer brigar com o Júlio Cedro O que ele represente Ô Mário Jorge Um instante Mário Um instante Um instante Porque o Pedrinho Foi tentar agredir O técnico Carlos Alberto Do Flamengo Filha da puta O Pedrinho Foi tentar agredir O técnico Carlos Alberto Torres do Flamengo Os jogadores Agora já não se pode Mais justificar Com amor a camisa Nem com vontade de vencer Neste momento Os jogadores do Vasco Tem que ter Um comportamento profissional Os jogadores do Vasco Estão agredindo Aqui os jogadores Do banco do Flamengo Nunca vi isso Perde a cabeça E aí Passa vergonha O Vasco em campo Isso é triste Porque a festa Era bonita O Vasco fazia Uma grande partida Lutava por um segundo gol O Flamengo Fazia Cumprir o seu papel E agora a coisa Fica aí Nestes termos Os jogadores do Vasco Querendo agredir O banco de reservas Do Flamengo Triste Lamentável Profundamente lamentável O que se vê no Maracanã O Galvão O Zico O Zico É agredir ao Juiz O que é que o Roberto O que é que o Roberto Tanto reclama O que é que o Vasco Tanto reclama As decisões da arbitragem Foram perfeitas Não houve nenhum pênalti discutível Nenhuma atitude do juiz Que visasse demonstrar Que o Vasco Estava sendo prejudicado Não houve absolutamente Nada de errado Não dá nem para entender Daqui O porquê disso tudo Bom, de um presidente Para o outro Presidente de calçada O que é que está havendo Com os jogadores do Vasco Os jogadores do Vasco Hoje realmente Perderam um pouco a cabeça E sendo lamentável Tem que perder Com o Valky Pimentel Tem que perder a cabeça Quais são os lances Que o senhor mais reclama O gol não foi impedido Todo mundo vê Só ele é que não vê Tá aí Galvão Eles reclamam do gol impedido Vamos ver o gol do Flamengo De novo Para ver se o calçada Tem ou não razão No seu pedido de impedimento Você tranquilamente Na sua casa Em todo o Brasil Chega a sua conclusão Se os jogadores do Vasco Tem ou não razão Nesta reclamação Mas acontece que o gol É impedimento É Pênalti duvidoso Isso acontece em qualquer jogo Não é motivo que justifique Esses atos aí De vandalismo Essas agressões Atitude do Roberto O próprio Pedrinho Enfim Realmente fica uma coisa Muito feia aqui no Maracanã E o campeonato nacional O regulamento O Dush de Abrantes Presidente do Flamengo Fez a observação É isso mesmo Um regulamento muito confuso Eliminatório Feito com vantagens De saldo Perturba os jogadores Que às vezes Não colocam O resultado justo Nas finais Agora os jogadores Tem que se adaptar A esse regulamento E jogar como se fosse Ao nível de Copa do Mundo Cada jogo é uma guerra E tudo pode se decidir E tudo foi a 44 e 40 O Mazaropi nervoso Que era a cobrança São Paulo São Paulo e Atlético Marcou o primeiro Roberto bateu a falta Para Eloy E chutou A bola bateu E Mozer Zagueiro do Flamengo E enganou o goleiro Raul Vasco 1 a 0 Um só não bastava O Flamengo 1 a 0 Agora o Flamengo Decide com o Atlético Paranaense Que eliminou o São Paulo Roberto reclamou De um impedimento No gol do Flamengo E foi expulso E nos gestos com as mãos Tentou mostrar Que estava tudo armado Para o Flamengo Segunda bola Vasco e Flamengo No Maracanã Hélder arranca E arrisca Na entrada na área A bola bate no travessão O Vasco vencia o jogo Era o empate Que chegaria depois Terceira bola Ainda Vasco e Flamengo Eloy A arma jogada Pela esquerda E consegue o cruzamento Para a cabeçada De Marquinhos A bola beija É o travessão de Raul Era o segundo gol Do Vasco Que não veio Era a classificação Do Vasco Que também não veio Três bolas no domingo Da taça de ouro Três bolas que foram Amaldiçoadas por uns Abençoadas por outros E que mexeram e que mexeram Começam a falar Começam a falar Achar que era jogador E tal Aquele negócio todo E começam a falar besteira Entendeu Mas Eu estou achando Eu acho que o Carlos Alberto Foi um grande jogador No seu período de futebol Belíssimas entrevistas Um cara super equilibrado Mas que está se perdendo Realmente se perdendo Como profissional Como treinador de futebol Até agora sinceramente O índice Você acha que ele está falando Que não deve Eu acho que ele está Lavando a roupa Fora de casa Acho que a roupa deve suja Eu tenho que ser lavada Dentro de casa Com jogadores do Flamengo E não para a imprensa Eu sou eu Eu sempre fui eu Eu sou um cara sincero Eu sempre fui Todo mundo me conhece Então aquilo que eu sinto Se for verdade Eu não tenho como esconder De ninguém Então eu falo Se eu tiver que Que criticar o time Eu não critico o jogador Se eu tiver que criticar Meu time Eu vou criticar Porque eu sou o treinador do time Eu que estou dirigindo a equipe Agora a opinião De outras pessoas A mim não me importa Esse capítulo do Vasco já passou Que o Vasco seja feliz Que consiga armar o time Bem para o campeonato do Carioca Crítica que vem de fora A nós aqui Pelo menos no Flamengo Não está atingindo nada Eu acho que quem hoje Poderia falar isso No Flamengo Seria o Carpegiano Campeão da Assa Guanabara Campeão do Carioca Campeão brasileiro Campeão do mundo Não é nada ainda Está começando Está começando a engatinhar Como um profissional Iniciou a carreira Ele está iniciando Uma de treinador Então tem que Música 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 Música